Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da negra essa vacilação Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da negra essa vacilação Lá na minha boca da crioula do Chico pedia socorro Chorava, germia, o couro comia A negra apanhava que nem um ladrão Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da gafieira E fragou um esperto no seu barracão Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da negra essa vacilação Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da negra essa vacilação O Chico bateu assim pro esperto Só não vou lhe matar pra não correr o riso Meu barraco não é o rio de São Francisco Pra morar esse peixe vilão E tem mais o seguinte Vamos botar logo as cartas na mesa Eu fico na caixanga, você leva a negra Essa piranha brava eu não quero mais não Ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da negra essa vacilação Mas ele disse que quem usa antena é televisão E só estava cobrando da negra essa vacilação Ela é pra fazer logo uma corrida só É o seguinte A gente tem uma Vai ter um saramudeco na casa de uma crioula aí E eu não quero bagunça lá não Então não pode ir esse malandro vacilando pra lá não Aí a gente diz assim Domingo eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Ela vai dar um pagode Se come, se bebe sem nada gastar Por isso eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Por isso eu não quero bagunça No barraco da Iaiá A comida é a pamparra A comida é a vatapar A sobremesa é a surpresa, compadre Sei que você vai gostar O pagode é de respeito Vai senhor e vai senhar Também vão os partideiros E coba criada de todo lugar Por isso eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Por isso eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Vai ter baile de sanfona Pro pessoal calangueiro E pra você do partido Cavaco, Viola, Cuíco e Bandeiro E você amizade Que não sabe respeitar É melhor não ir nesse pagode Pro bicho não te pegar Porque eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Porque eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Mas comigo eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Ela vai dar um pagode Se come, se bebe Sem nada gastar Por isso eu não quero bagunça No barraco da Iaiá Mas por isso eu não quero bagunça No barraco da Iaiá É isso aí gente Valeu Seu vim Eu não quero Não quero bagunça Maravilha Eu não quero bagunça Seu vim